agora estamos eu e a pri aqui a gente parou para tomar um cafezinho comer um docinho olha esses lustres que lindo um local super bacana super aconchegante bem decorado com lustres super bonitos e tem uns docinhos são uma delícia olha o café da pri veio até desenhado uma árvore aqui no meio que nós achamos só achamos poderia ser uma oliveira mas não sei vou mostrar os doces para vocês a romã aqui em porcelana todos os doces nós já comemos aqui desde que a gente chegou lá na capa dócia todos são maravilhosos todos sem exceção hoje eu comi esse aqui de nozes muito bom ontem à noite a gente comeu esse aqui que ele vem quente tem opção de colocar um sorvete no meio mas eu comi sem ele levemente apimentar é apimentadinho e com uma sensaçãozinha assim de limão esse daqui com massa folhada mas ele tem um sabor final de cebola E aí Obrigado.